Estamos de volta e agora sim nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Ferrari, neurocirurgião, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Rodrigo! Bom dia, bom dia a todos! Primeira vez que você vem aqui no nosso estúdio, né? Primeira vez no seu programa, Maitre. Seja muito bem-vindo! Obrigado pelo convite! A gente vai falar hoje sobre o AVC, né? Acidente Vascular Cerebral. Fala um pouquinho então pra gente, pra começar, o que é o AVC? Então, o AVC é, vamos dizer assim, o equivalente no cérebro ao infarto que ocorre no coração. De uma maneira bem sucinta, pra explicar pro pessoal em casa, a gente tem dois tipos de AVC. Que é o AVC isquêmico, que é o mais comum, perfaz mais ou menos 80% dos AVCs. Certo. E o AVC hemorrágico, que é um tipo de AVC normalmente com o quadro mais grave, com maior risco de vida, que perfaz os outros 20%. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Doutor Rodrigo, dá pra falar se acontece mais em homens ou mulheres ou é igual? Tá. Ainda acometem mais homens do que mulher, mas numa proporção pequena. Certo. E isso vai depender do tipo de AVC, né? Tá. O AVC, eu costumo falar que é uma complicação neurológica de um problema circulatório. Então, é uma doença que vai acometer normalmente as pessoas de mais idade e aquelas com comorbidades, principalmente hipertensão arterial, diabetes mellitus, alterações do colesterol, pessoal que fuma, pessoal que bebe. Então, esse grupo de pessoas associado à idade, principalmente acima de 65 anos, esse pessoal tem um risco significativamente maior de desenvolver o AVC. O AVC. E quais são os primeiros sintomas? Dá pra pessoa, é imediato? Ou você, pode acontecer de você começar a sentir alguns sintomas uns dias atrás e depois ter o problema em si? Sua pergunta é muito importante. Então, vamos tentar focar um pouco naquele que é o mais frequente, que é o mais comum, que é o AVC isquêmico, né? Isso é um problema de saúde pública. Sim. É uma doença que sequela muito e que mata muito, né? Quando a gente fala de AVC isquêmico, existe uma coisa muito importante chamada janela terapêutica. O que é isso? Eu tenho um tempo, um tempo curto, em que eu posso ser mais eficaz na minha conduta em termos de tratamento. Vamos entender assim, ó. No AVC isquêmico, uma artéria, um vaso, entupiu. Entupiu. E se ele permanecer entupido por algum tempo, ele vai gerar uma sequela naquela região. E dá pra precisar esse tempo curto que você tem pra intervir? Pois é. Eu tenho até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então... Dá pra correr pro hospital, dá pra... Dá pra correr pro hospital, dá pra fazer uma tomografia e dá pra tratar, se for o caso. Então, esse tipo de tratamento, ultra rápido, digamos assim, se chama trombólise. É uma medicação que a gente dá na veia, que ela tenta dissolver o trombo que fechou o vaso. Por que 4 horas e meia? Porque, além disso, a região do cérebro que tá ali na frente, sendo nutrida por esse vaso, já sofreu alterações que, se eu desprender esse trombo, ela vai chegar numa região já alterada e pode provocar um sangramento. Portanto, ou eu tenho essa conduta dentro dessas 4 horas e meia, ou eu fico fora da possibilidade de tratar o paciente dessa maneira que é mais eficaz. Então, de uma maneira muito rápida, muito fácil de entender, a gente tem que suspeitar que uma pessoa tá tendo AVC se ela desenvolver um déficit neurológico súbito. O que é um déficit neurológico súbito? Paralisar um lado, ou paralisar uma mão, ou desenvolver uma perda de visão súbita, principalmente de um lado da visão só. Então, nesse momento, tem que ir ao pronto-supor. Outro quadro clínico, um quadro vertiginoso, súbito, intenso, muitas vezes associado a náuseas e vômitos. Tudo isso vai depender da localização onde o vaso que entupiu está situado. Então, se estiver perto da área motora, vai dar um déficit, uma dificuldade motora de força muscular. Se estiver perto da área da visão, vai dar alteração visual. Se estiver na área da fala, vai dar uma alteração de linguagem, o que muitas vezes é confundido com confusão mental. Sim. E a tal dor de cabeça? Muito bem. Normalmente, os AVCs isquêmicos não geram dor de cabeça. A não ser quando eles acometem pessoas jovens, o que é muito mais raro. Certo. Porque na pessoa jovem, o cérebro ainda é muito cheio, preenche toda a caixa craniana e gera edema. No paciente mais idoso, que é o mais frequente, o edema que gera não gera dor. A partir de que idade você encaixa esse mais frequente? A partir de 60 anos. A partir de 60 anos. 60 anos para frente. A cefaleia, ou seja, a dor de cabeça, ela vai ser um sintoma muito mais prevalente no AVC hemorrágico. Que é o mais grave. Que é o mais grave. Que acontece com menos frequência. Certo. Em relação a esse AVC, muitas vezes eu tenho o mesmo quadro clínico do AVC isquêmico, ou seja, eu perco uma função neurológica de maneira súbita, e muitas vezes associada a muita dor de cabeça, náuseas e vômitos. Certo. Por falar em AVC hemorrágico, a gente tem dois tipos. Aquele que acometem os mais velhos também, com todos aqueles fatores de risco do AVC isquêmico, mas tem aquele que costuma acometer uma população mais jovem, em torno dos 30, 45 anos de idade, que é o AVC hemorrágico proporcionado pela ruptura do aneurisma cerebral. Então, o que é que a gente tem que levar em consideração, em termos de preocupação, quando eu tenho uma dor de cabeça? Primeiro, muitas pessoas têm dor de cabeça de rotina, com frequência, mais comum é a enxaqueca e a cefaleia tensional. Já faz parte. Faz parte da rotina, do dia a dia, em algumas crises mais intensas, outras menos intensas, algumas vezes associadas à dificuldade de olhar para a claridade, ou ao barulho, muitas vezes associada a náuseas e vômitos. Uma das características da enxaqueca é que ela só pega um lado do crânio. Isso fala muito a favor de enxaqueca. A dor de cabeça, quando ela é preocupante, quando ela está relacionada a um AVC, normalmente ela gera déficit neurológico. Então, muito raramente eu vou ter enxaqueca com déficit neurológico, com paralisação de força. A outra coisa que chama muita atenção é aquele indivíduo que não tem histórico de dor de cabeça. E subitamente, e do nada, começou a desenvolver um quadro de dor de cabeça muito intensa. Isso não é normal, isso merece uma investigação. E muitas vezes essa dor de cabeça é acompanhada de náuseas e vômitos. Então, início súbito, intensidade fora do habitual, náuseas e vômitos. É um bom sinal de alerta para procurar ajuda médica. Na questão do tratamento, tudo acho que depende do tipo, a questão do tempo, como você citou. Então, vamos falar um pouquinho se dá para prevenir e o que é necessário fazer para a gente prevenir o AVC. Perfeito. Como é uma doença que sequela muito, que mata muito, que o tempo de terapêutica que eu tenho é muito curto, a maioria dos pacientes vai sair sequelado. E aí não há remédios para agilizar essa recuperação. Aí é tempo e reabilitação fisioterápica, fonoaudiológica, enfim. É algo que o indivíduo vai carregar por um tempo, bom tempo na vida, senão a vida toda. Como prevenir? Então, a prevenção do AVC é exatamente aquilo que a gente preconiza para a prevenção de toda doença aterosclerótica, que é aquilo que todos nós desenvolvemos com o tempo e com a idade, que é a tendência de depósito de gordura na parede dos vasos. Isso vai se acelerar se eu for hipertenso, se eu for diabético, se eu for dislipidêmico, que é o problema do colesterol, dos triglicérides. Se eu for tabagista, então o cigarro é um vilão, assim, muito, muito preocupante nesse tipo de doença. Se eu tiver problemas com ingesta de bebida alcoólica de rotina, isso traz uma preocupação muito grande para esses pacientes, principalmente nos pacientes acima de 60 anos de idade. Então, o que fazer para evitar? Um bom controle clínico, ir pelo menos uma vez ao ano no clínico ou no cardiologista, ter atividade física de rotina, isso é fundamental. Uma boa dieta, uma boa alimentação e uma boa hidratação, principalmente nesse clima quente que nós vivemos aqui na nossa região. Olha, muito obrigada pela sua participação. É a primeira vez, como você citou, que a gente citou, mas você vai, já aprendeu o caminho, volte mais vezes aqui, ok? Muito obrigado pelo convite.